Aqui estamos novamente para seguirmos com a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos. Espírito de Esther de Queiroz nos fala sobre Getúlio. A médium é Wanda Canute. Revolução de 1932. Getúlio Vargas era mandatário maior dessa grande nação, tão cheia de problemas, aguardando soluções. Tivera em suas mãos o poder de mando há um ano já. As circunstâncias que o levaram ao posto por demais conhecidas deixaram-lhe aturdidos e trabalhara-se em um projeto definido, lutando por firmar-se no governo, desprezando antigos ideais tão proclamados por ocasião do momento revolucionário. Contudo, se não os tinha da forma sólida elaborados aqui neste plano, trazia os outros arduamente trabalhados dentro de propósitos tão sublimos de renúncia de si próprio, de dedicação e trabalho incansável para reerguer essa nação sofrida, proporcionando-lhes oportunidades de grande progresso individual e coletivo. Mas, após esse ano de governo, perguntamos, havia realizado aquilo que planejava? Havia sido feliz no seu desejo de ajudar o povo? Havia agido, ordenado e comandado corretamente dentro dos princípios que devem reger a integridade de caráter, o espírito humanitário e, ao mesmo tempo, enérgico? Teria realizado tudo, ou pelo menos um pouco do que desejava em prol dos seus irmãos de nacionalidade? Deus o julgaria. E nós continuaremos a narrar os fatos que se sucederam. Terminado esse primeiro ano, o país estava praticamente acomodado. Porém, o maior Estado, o mais rico, o mais progressista, vira-se lesado em seus mais deselevados anseios. Tiveram seu governo deposto e o partido dominante vencido. Os paulistas, que é o Estado de São Paulo que falamos, não se conformavam e envidavam todos os esforços para retomar o poder. No entanto, o governo provisório munia-se da arma com que contava, em razão de seus interesses. Não nomearam paulista para a interventoria, podando, pela raiz qualquer tentativa que pudesse pôr em perigo, a sua permanência no poder. Quando, da moderação de João Alberto, os ânimos de São Paulo recrudesceram, e eles que viam, no seu Estado pessoal, capacidade de desempenhar tal função, não se conformaram e combateram o mais acirradamente que puderam, até que, desprestigiado, ao cabo de algum tempo, demitiu-se do cargo. Entretanto, o governo federal tinha que se precaver. E essa era a forma. Alguns outros interventores foram nomeados, mas sempre tiveram a hostilidade do povo, que queriam no poder um paulista e civil, e que prosseguiram depois da pessoa de Pedro de Toledo. O PRP, alijado do governo federal, procurava reforçar-se. Era um partido tradicional, com longa permanência no poder, e tinha como adeptos os velhos, coronéis, aristocracia, feira, mas precisava modernizar-se, atingir outros setores da sociedade. Em vista disso, procurou infiltrar-se entre os jovens, sobretudo os universitários, consitando-os a lutarem pela reconquista do poder. A 25 de janeiro, data do aniversário da cidade, organizaram um grande comício, propondo uma luta em favor da constitucionalização do país, reivindicação que já era um dos motivos dos seus empenhos. O PRP e o PD aproximavam-se, imbuídos que estavam no mesmo ideal. Resolveram se unir completamente, formando uma ampla frente única em favor dos ideais constitucionalistas e o fim do governo provisório. A 23 de maio, estudantes e outros revoltosos procuraram combater alguns jornais e entidades que davam apoio ao governo federal, provocando um tiroteio, durante o qual quatro jovens universitários perderam a vida. Com as iniciais de seus nomes, formou-se uma cicla que passaria a ser o símbolo da revolução, MMDC. São Paulo começa a formar seus contingentes, recrutando até mesmo voluntários. Ao mesmo tempo, a situação do governo federal agravou-se em decorrência de uma crise nos meios militares. E muitos dos que haviam apoiado a Revolução de 30 passaram a integrar o movimento paulista, lutando ao lado deles, visando a destituição do governo provisório. Era o auxílio das forças federais que lhes chegava e também o apoio do seu interventor, Pedro de Toledo. Getúlio Vargas, ciente de toda a situação, convocou o general Góes Monteiro para organizar a tarefa no Rio de Janeiro, tanto por mar quanto por terra. Mas ele não se limitou só ao que fora solicitado e ainda enviou tropas de encontro aos revoltosos. Três grupos foram formados, um avançando pelo Vale do Parnaíba, outro pela Mantiqueira, outro vindo do Sul, comandado por Benjamim Vargas, irmão do presidente. As lutas iniciadas a 9 de julho prosseguiram até setembro. São Paulo não tinha condições de continuar. Não esperavam que se prolongassem tanto. Faltavam soldados e os que resistiam estavam cansados e descontentes. Faltavam armas e munições que não poderiam ser suprimidas pelo bloqueio do Porto de Santos, ordenado por Getúlio Vargas. Apesar das resistências de Pedro de Toledo, as indústrias não tinham condições de repulas. As forças federais avançavam mais e mais. O general Klinger, comandante da Revolução, ex-participante da deposição do antigo presidente, resolveu pedir um acordo de paz, que foi tratado com Góes Monteiro, tendo sido formado em 1º de outubro. São Paulo aparentemente estava derrotado, mas lutara por um ideal que foi conseguido. O governo federal sentiu-se compelido a atender às suas exigências e as eleições foram realizadas a constituir de votada em 1934. A nova Constituição entrava em vigor. Para a alegria de São Paulo, foi nomeado para seu governo Armando de Sales de Oliveira, paulista, civil, como era o desejo de todos. O presidente estava feliz. Tudo o que planejara fora realizado. As suas manobras, as suas reuniões, as suas ordens, os seus comandados, enfim, tudo havia saído a contento. Conseguiram realizar os seus objetivos. E nesse primeiro problema, um tanto mais sério, desde que investido do cargo de governo, embora provisório, pôde demonstrar a inteligência, o poderio e as forças de liderança de que era adotado, juntamente com alguns de seus auxiliares fiéis e dedicados, que, às vezes, tomavam até decisões por ele, orientando contra a melhor forma de agir. Estava feliz. Conseguida vencer a rebelião de São Paulo. Tinha apoio de quase todo o resto do país. Convocara forças, planos que foram arquitetados e venceram. Julgava ter saído fortificado desse engenho. E, ciente de que não encontraria mais oposição para o que desejasse, pretendia se reafirmar ainda mais. Parece que já vimos essa história mais de uma vez no Brasil, não é, meus amigos? Mas vamos aprendendo. Pouco e pouco vamos aprendendo. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na continuação de nossa leitura. Abraços. E aí